Diz que Arthur, olha que lindo, ainda tem varanda, que coisa, diz que Arthur, o nosso Arthur, não está na emissora, não tá, ele foi dar um rolê, pode né, agora pode, ele foi dar um rolê, não sei onde ele está, mas ele vai fazer contato com a gente agora, Arthur, cadê você? Ah, a carinha de não estou ouvindo ainda. Oi Regina, menino, hoje é dia da pizza, bebê, hoje a gente vai se jogar numa pizza, essa daqui é diferente, tem batata frita, e eu estou aqui, gente, com o Rogério Harvard, que é de Harvard, é isso? É só o nome, né? É só o nome, só esse nome de Harvard. Mas é o cara que entende de pizza. Entendo, graças a Deus, vou tentar ensinar vocês. Você acha que você consegue? Com certeza. Eu já me sujei um pouquinho aqui, a gente pode tentar fazer o negócio. Como que funciona aqui? Vamos lá, pega o rolo. O rolo eu pego. O rolo de abrir massa, ó. Vou abrir. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Tem que ir mais forte, né? É, põe força. Menina, cadê minha força? Regina, cadê minha força? Tutu, agora vamos fazer isso aqui, ó. Tipo, põe a massa de lado. De lado, ai. Coloca a farinha embaixo dela e volta ela. No meio, assim? Coloca, aperta, dá uma apertadinha. Apertadinha. E vai de novo, pra frente, de novo. Tem que ser com carinho ou com raiva? Não, não com raiva, né? Que a pizza é amor. É com amor. Mais firme. Mais firme. Amor tem que ser firme. Amor tem que ser firme. Vamos lá, ó. Gente, ó. Ai, meu Deus, Regina. Tá dando certo, tá dando certo. Dá pra comer depois, de qualquer jeito. Ai, com certeza. Ó, com o Regina. Vamos lá. Porque hoje é dia da pizza. E hoje tá rolando um festival, é isso? Hoje é o festival da pizza, maratona da pizza. Ó, delícia. Das oito da manhã às seis da tarde. Ó. Com vários profissionais, entre ele e eu, o chefe rock, chefe Luiz Ferreira. Vai ensinar malabarismo daqui a pouco, né? Sim, o chefe rock vai ensinar malabarismo daqui a pouco. Malabarismo com pizza. Regina, você acha que isso vai dar certo? Eu não tô conseguindo nem abrir a pizza. Vamos voltar pra pizza. Como que é? Agora você vira de novo o tutu, ó. Virei. Aí você não precisa mais pôr a varinha embaixo. Só aperta com a mão. E de novo, ó. Sua massa tá aberta, ó. Isso, velho. Vai, começa, não. Reto, tutu. Reto, reto, tutu. Ai, meu Deus, eu levei bronca, Regina. É reto, ó. Reto. Reto. Olha lá. Eu tô empirrando ela pra frente. Ela vai cair lá na frente. A minha reta pronta. A dele tá pronta, Regina. Não achei isso certo? Tô ofendido. Vai tentando aqui, ó. Isso, reto. Vamos lá. Reto aí. Isso é broto, Heitor. Gente, é difícil o negócio. Não, não é não. Não, mas tá assim, um pouco, um pouco diferente. Escuta pra cá, vamos lá pra frente. Tutu leva a gente. Eu vou levar ele pra falar comigo. Regina, será que você consegue? Você tem que abrir a Regina. Quem tá aí? E a tia também tá aí, não tá? O Gabriel. Se não for o Gabriel ou o Fefito, já me perdi de quem é. Olha, e ele lá. Isso aqui é pra ajudar a abrir um pouquinho mais. É o chefe rock, Farma. A gente tá só, não? Só brincando. Pra ela ficar no tamanho. Você pega aqui, ó, a mão, ó. Pra essa mão, você joga pra essa. Imagina. Essa mão, você joga pra essa. Nossa, olha. Aí você faz uma farinhada danada aqui. Eu tô com medo de estragar essa. Joga, Tutu. Jesus. Com essa mão, Tutu, ó. Com essa mão. Eu sou canhota. Tá, tanto faz. Você pode jogar com aquela pra essa. É melhor. Ó, vai aqui. Aí depois vai rápido. Aí vai rapidinho. Tá uma loucura de farinha isso aqui, Regina. Mas eu tô gostando. É gostoso, mas é com massa. Daqui a pouco o Chefe Rock vai explicar melhor pra gente isso aí. Sim. Ó, é isso, Regina. Daqui a pouco eu volto, então, com essa massa pronta. E eu te juro, Rê, te juro que ninguém vai abrir pra mim essa massa quando voltar. Tá bom? Te juro, amiga. Vai voltar tudo certinho. E eu que vou fazer, tá? Porque o Rogério vai me ensinar, né? É isso aí. Não vou dar por exemplo. Com o Alavarim, viu? Até já, gente. Até já, Lívia. Não dá pra gente conversar com ele, porque vocês perceberam que a gente fala oi? Oi. Mas dá vontade de bater um papo com ele, porque ele foi muito engraçado. Arthur, você foi muito engraçado. Ai, a dor jogando a pizzinha, fazendo o Alavar, já. E falando com o moço com rolo de macarrão na mão, ó. Muito figurinha ele. Daqui a pouco ele volta. Ai, é, daqui a pouco tem mais dez da pizza, né? Arthur, já entrou aqui, já conversou conosco? Ele estava se saindo muito bem, ali numa aula pra abrir a pizza. Quero saber o que é que ele está aprontando agora. Arthur, cadê você, meu amor? Regina! Ô, Regina, será que deu certo aqui, Rogério, a pizza? Eu tô com medo. Vamos tirar aqui esse babado? Porque eu não sei se deu. Regina, nesse meio tempo, eu fiquei mais elaborado, né? Eu não vou colocar minha mão, porque acabei de tirar. Tenho medo de me queimar, né, Regina? Mas, ó, fiz uma pizza Vulcão. Essa é uma pizza com borda-vulcão. E eu que fiz, não foi? Foi, ele que fez. E eu que fiz, Regina. Ficou ótima. Essa borda-vulcão, é isso? Borda-vulcão. Tá um sucesso essa pizza agora, né? Essa pizza é um sucesso no Brasil há alguns anos já. Pelo menos três, quatro, cinco anos. Muito sucesso. Temos essa... Qual pizza a gente tem aqui, então? Vamos dar uma voltinha rápida por aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho a pizza pizza romana. Pizza romana. Do chefe Frederico Tomé. Certo. Temos também a impala aqui do chefe Frederico Tomé. Certo. Temos aqui a pizza estufada. Jesus Pizza. Essa é diferente, hein? Diferente essa pizza. A pizza estufe. Ela tem um... Ela é toda fundo de recheio ali, é isso? É, então. É massa só na borda. E o recheio, no fundo, é tudo recheio. Só recheio. E o molho é por cima. Gente, eu acho que eu vou querer cortar ela pra ver como que é o babado aqui. Você pega uma que eu vou querer cortar pra gente mostrar. E essa aqui é a tal da pizza trem, é isso? Isso, essa é a pizza trem. Como que é essa pizza? Você que inventou, Rosé, essa pizza? Foi. Eu criei essa pizza... E como que ela surgiu, Rogério? Foi inspirada nos meus motoboys, da minha pizzaria. Nos motoboys? Sim. Mas por que nos motoboys? Porque os motoboys comem igual um pedreiro. E aí você foi juntando as pizzas? Aí eu fiz essa, eles comiam, fiz uma maior, aí fui emendando. O desafio era cada vez ficar maior pra ver o limite dos motoboys. E hoje em dia eu consigo fazer uma pizza que vai daqui até a TV Gazeta. Você fez uma pizza, então, cinco metros? Cinco metros, olha. Inclusive eu estava lá, viu, Regina? Eu participei da montagem dessa pizza de cinco metros. Você pode acreditar nesse fato, porque nós temos imagens. Vamos ver como é essa pizza, então? Vamos. Pode rodar aí o VT, gente, dessa pizza de cinco metros. O que que tinha nessa pizza? Me conta. Essa parte, ela tem queijo, copa, rúcula, ela tem tomate com mussarela, que é tipo uma marguerita e manjericão. Certo. E eu estou fazendo pizza de mortadela. Pizza de mortadela? Mortadela. Olha, eu assumo que eu sou apaixonado por mortadela. Ai, que legal, é muito boa. Deve ser bem bom. Ela vai mortadela e queijo, só isso, mais nada. Mas é excelente. Vamos ver essa aqui, pode daqui, que a gente corta aqui. Vamos cortar essa aqui, que eu quero, se eu não derrubar ela. Essa pizza foi criada em Chicago, tá, Chiquinho? Olha a pizza internacional. É estufe, eu não sei falar o nome direito, mas é... E exportadora é diferente, né? É, essa pizza do Jesus. Vamos ver essa aqui, gente, porque essa aqui está uma coisa de louca, essa pizza. Que recheio que é esse aqui? Não sei, Jesus mandou ela pra casa. Jesus mandou? Foi Jesus que mandou pra ele. Jesus manda, a gente faz o quê? A gente recebe, né, Regina? Jesus manda, a gente só recebe e aproveita. Vamos ver se eu cortei direito, porque eu nem sei se eu cortei direito, hein? Vamos tentar tirar ela aqui. Vamos ver. Acho que tem que cortar mais, hein? Já foi. Vamos cortar. Foi? Você pode puxar aqui pra mim, Rogério? Que você já manja aqui do negócio. Pode puxar. Eu vou dar aqui, ó. Olha isso, gente do céu. Olha isso, que delícia! Pra comer? Pra comer? Então vamos comer, já que pediu pra comer, a gente come, Regina. Vou dar uma mordida aqui, que essa pizza deve estar papada. Maravilha! Como que é? Faz de novo. Maravilha! Gente, tá maravilha mesmo! Muito boa essa pizza. E olha, aqui é queijo também. É queijo. Essa pizza vai um quilo de queijo. Um quilo de queijo, eu não sei se dá pra ver, ó, mas aqui, ó, é o recheio, massa e queijo aqui embaixo. Eu vou tirar a saluva, porque eu não sei por que eu tô com a saluva ainda, se eu já tirei do forno. O molho vai pra cima, vai em cima, tá, Tutu? O molho vai em cima. Mas muito legal essa sua criação também de cinco metros, viu? Muito legal, diferente. Eu vou pôr aqui minha máscara novamente. E agora, Regina, a gente vai chamar o Roque, porque afinal, hoje é dia da pizza e a gente pode se divertir bastante com pizza, não é mesmo? Inclusive, ó, fazer isso aqui que ele tá fazendo, que eu vou tentar. Isso se chama malabarismo com pizza, é isso, Roque? É malabarismo de pizza isso aqui. Isso aqui o pessoal usa pra abrir mais a massa, né? Ela tem, então, uma intenção de deixar a massa melhor. Isso, a massa melhor. Cada pizza eu uso um método. Esse aqui é o método mais tradicional. Usando malabares, impressiona, a criançada pira quando vê isso aqui. A criança gosta, né? A criançada adora, meu. E a gente passa umas dicas aí. Então, é uma dica legal, inclusive, pra quem tá em casa com a criançada e quer fazer um dia de pizza, pra abrir a pizza. Demais, isso aqui você chega lá. Pode aproveitar. A criançada cola no espelho e fica lá brincando, sozinho. Gira a caderno, né? Aí gira a massa também. Eu vou tentar de novo, porque como eu já estou, assim, mandando muito bem, Regina, eu vou pedir pra você segurar o microfone aqui, porque eu vou tentar fazer essa massa aqui. Como que é? A gente tem que esticar assim? Não pode. Isso é um crime. É um crime, né? Dentro da pizzaria é um crime você esticar dessa forma. Não pode ser. Tem um método, né? Mas o método que eu utilizo pra abrir massa, usa essa aqui que eu tô usando, ó. Essa aqui você vai sentir mais fácil. Vou deixar o caminho andado pra você. Já ajudou, amigo. Ó, mais ou menos. Vamos lá. Primeiro você joga de uma mão pra outra. Tá, eu sou canhoto, então. Ah, você é canhoto? Independência. O horário, eu vou fazer uma pergunta que você quer estúpida, mas o horário é pra cá, né? Ou é o... Horário. Eu tô rodando... É o horário pra cá, isso. A pessoa não entende nem de horário, Regina. Mas vamos lá. Sentido do horário, jogou de uma mão pra outra devagarinho. De uma mão pra outra. Isso! Ele falou devagarinho. Devagarinho. E a pessoa já vai o quê? Na grosseria. Mas vamos de novo. Vai lá, de novo. Mais uma vez. Mais uma vez. Ah, isso! Regina, olha, eu vou tentar aqui fazer dar certo, mas porque eu agora... Já que é hoje o dia da pizza, ó, eu já abri a massa, certo? Eu já botei a massa no forno, eu já vi a pizza que eu fiz, dei uma obeliscada aqui nessa outra, mas eu quero mesmo é comer pizza. Então, é o seguinte, Regina, eu vou ficar por aqui e, ó, lembrando que tá rolando a maratona da pizza, né, gente? Você pode acessar que vai até as seis horas da tarde, mas a Regina já vai passar todas as informações direitinho com relação à maratona. Um beijo, hein? Feliz dia da pizza, né? Feliz dia da pizza. Feliz dia da pizza, meu povo! Um beijo. Vamos rodar. Ai, Jesus! Joga pra cá, joga pra cá. Vai passar pro amiguinho? Ai, meu Deus! Ele vai me passar, Regina, eu não sei se... Ai, furei! Furei a massa, Regina! A gente remenda aqui na hora mesmo? E continua. Já dá aquela remendada e vamos rodar. E pizza roda! Olha! Olha, quase que vai na cara dela. Vou jogar pra você de novo, porque eu gostei desse negócio. Ai, é legal, Regina. Num milha também, né? A pessoa já quer humilhar. Fica difícil essa situação. Eu vou parar. Eu sei que... Eu acho que eu tô no ar ainda, mas assim... Eu tô sendo humilhado. E é triste ser humilhado assim, vai. Ai, Regina! Agora a massa dá maior. Quando fica maior, fica mais difícil, né? Agora fica mais difícil. Bem, é isso, gente. Beijo! Eu tenho duas imagens. Uma aqui e outra aqui. Às vezes eu dou risada aqui, às vezes eu dou risada aqui, porque muda o que tá escrito embaixo. Eu sei que eu morri de rir com o Arthur. Eu tô achando o máximo essas saídas dele. O Arthur é engraçado, né? Ele falou da Maratona da Pizza? Pois então. A primeira Maratona da Pizza online, que vai hoje até as 18 horas, até as 6 horas da tarde, daqui a pouquinho, nas redes sociais da Expo Pizzaria. O site é maratonadapizza.com.br. Facinho. Maratonadapizza.com.br. E como o Arthur falou, hoje é o dia da pizza. Sucesso absoluto na gastronomia brasileira. Eu diria que na gastronomia mundial. Mas antes da gente ter aqui uma verdadeira exposição e degustação de saborosas redondas, vamos conhecer um pouco da história desta delícia. Sextou! De hoje até domingo, o brasileiro e principalmente o paulistano vai consumir o quê? Uma dica. É redonda e muito saborosa. Se você pensou em pizza, acertou. E temos um motivo especial para saboreá-la. Hoje no Brasil é comemorado o dia da pizza. Data em que restaurantes e pizzarias por todo o país festejam. E aqui no Mulheres não poderia ser diferente. Existem diversas versões que acreditam a origem da pizza aos egípcios e hebreus, que preparavam uma massa cerca de 6 mil anos atrás. Mas foi a Itália que criou a receita que conhecemos e consumimos até hoje. Após sua chegada em Nápoles, a pizza era considerada um prato consumido pelos pobres do sul do país e era feita com alho, queijo e peixes. No século XVI, com a introdução do tomate na Europa, o pizzaiolo Dom Raffaele Espósito entrou para a história a homenagear a rainha Marguerita. Na ocasião, em 1889, o pizzaiolo preparou uma pizza com mussarela, tomate e manjericão, imitando as cores da bandeira italiana. Fez tanto sucesso que a redonda foi batizada com o nome da rainha. Surgiu assim a pizza Marguerita. Mas estamos falando da Itália porque comemoramos o Dia da Pizza aqui no Brasil. Foram os imigrantes italianos que trouxeram essa receita na bagagem, quando desembarcaram por aqui. Mas a partir dos anos 50, conquistou o paladar dos brasileiros e se espalhou pelos cardápios de todo o país, ganhando diversas versões brasileiras. E cá entre nós, inventar sabor por aqui, o céu é o limite. Segundo dados da Associação de Pizzaria Unidas de São Paulo, a cidade de São Paulo é considerada a segunda maior consumidora de pizzas no mundo. Só na capital, são consumidas aproximadamente 572 mil pizzas por dia e um milhão de redondas diariamente em todo o Brasil. E você, vai entrar pra essa conta hoje? Logicamente que sim. Agora, muita gente chama de redonda, mas também tem pizza quadrada. E o Dino Contin faz isso, tudo bem? Exatamente. Prazer em te receber, estou encantada com a apresentação do seu trabalho. Puxa vida, é um trabalho napolitano, sou formado na Itália, né? Ah, é? Estudei na escola napolitana, fiz uma especialização lá. E aqui eu estou falando de pizzas tradicionais. Tá. Então, nós temos aqui algumas variações. Essas aqui são pizzas napolitanas. Peraí, com flor? Com flor. Com flor. A pizza correta com flor não tem todas essas flores. É só a flor da abóbora recheada com mascarpone e um pouquinho de granapadano. Que gostoso! E aí, lógico, pra poder homenageá-las, a gente colocou mais flor. Todas essas flores que estão aqui são comestíveis. Exatamente. Então, isso é um clássico? Isso é um clássico. Na Itália? Na Itália. Com a flor da abóbora. Ah, tanto é que os imigrantes italianos faziam muito isso, né? Risoto. Risoto com flor de abóbora, abóbora empanada. Sim. O que mais? Essa aqui também é um clássico? Isso é um clássico. Isso é uma pizza de mignon. Aqui em São Paulo, provavelmente, ela não faria muito sucesso. Não sei se as pessoas comeriam uma pizza de mignon, porque o cara pode falar assim, pô, mas põe mignon em cima da pizza, né? É uma invenção brasileira? Não. Não. É uma invenção italiana também de Nápoles. E aqui tem uma coisa interessante. O que, Dino? A carne entra crua aqui, sangrando, bem dizer. Então, o que faz ela assar? A temperatura do forno, que está a 400 graus, mais todo o granapadano que a gente rala em cima, ou o pecorino. Então, o queijo derrete, a carne cozinha, tudo no forno. Exato. Só que, como o pecorino tem bastante teor de sal, dá essa reação química que assa a carne mais rápido. Que interessante. Logicamente, não era mignon na época em Nápoles. Era qualquer carne, porque a gente está falando do século XIX, começo do século XIX. Então, era o que tinha, né? Mas, sim, é uma pizza napapolitana original. Italiano fala com orgulho, né? Porque traz a culinária e traz a história. Sim, sim. E as quadradas? É o sacrilégio lá na Itália, a pizza quadrada ou não? Não. Essa é a nova moda na Itália. Isso aqui se come em casa, com a família ou no restaurante. Isso aqui é uma pizza, essa no caso aqui é uma impala. Uma o quê? Impala. Impala. Então, a gente abre a massa, põe na pá, coloco dentro do forno e puxo, ok? Deixo ela lá. A massa basicamente é a mesma, só que aqui eu tenho um pouco mais de hidratação e azeite na composição. Qual o grande lance dessa pizza? Eu coloquei o recheio aqui. Essas aqui, o recheio foi colocado antes. Ah, e foi pro forno. Foi pro forno. Então, vamos supor, eu tenho lá uma demanda muito grande. Eu posso simplesmente fazer 100 dessas aqui. Deixa prontinho? Deixa pronto. Coloco no expositor, coloco as coisas em cima e vendo em pedaços. Então, isso aqui é uma pizza pra se comer em restaurante. Isso aqui é pra... Comer na rua, passeando. Por isso que agora em Roma é muito famoso, tá? E essa daqui que parece que tá envelopada? Esse aí é o piquenique, ou um pastelão. É interessante que aqui, todas essas massas têm mais ou menos a mesma quantidade, a gramatura. Aqui eu abri extremamente fino, então ela ficou grande. Tá. Coloquei aqui, eu fiz uma homenagem ao mercadão. Então, eu fiz uma de queijo prato, mortadela italiana com pistache. Ah, que delícia. Espremei um pouquinho de limão siciliano em cima, tá? E coloquei erva doce. Aí eu fecho, como um envelope mesmo. Eu vou fechando, dobro e ponho no forno. E ela assa. Isso aqui, hoje em dia, tá saindo bastante, porque as pessoas acham isso muito prático. Sim. Né? Então, em casa, pra comer com os amigos. Odino, e tudo é pizza? Tudo é pizza. Eu sei que o italiano preza, mas assim, porque ele entende que a culinária é um patrimônio da cultura italiana. Sim. Então, por exemplo, a massa não é qualquer massa com farinha, água e tal, que eu posso chamar de massa de pizza. O que uma pasta de pizza veramente italiana tem que ter? É altura? É espessura? É... Ou isso não tem nada a ver? Então, eu prefiro respeitar todos os estilos de pizza, porque tudo é pizza. Então, a gente vê muito aqui no Brasil algumas coisas que parecem tortas, né? São aquelas pizzas altas, com muito recheio, fofinho. Fofa! É pizza. Mas assim, as grandes duas escolas que existem é essa, a napolitana, e um pouco a romana, que é parecida com a paulistana. Aqui em São Paulo, as bordas não são tão altas, né? A pizza chega mais no final. Agora, a napolitana tá voltando mais. É. Né? Mas a romana e a paulistana é parecido com isso, onde ela é um pouco mais fina. Tá. Entendeu? Entendi. Então, esses são estilos. Alguma coisa que muda. Nessa aqui, eu só tenho água, farinha e levedura. Ponto. Essa? Essa. Aqui eu tenho uma composição de três farinhas. Isso é um blend. Hum, tá vendo? A massa é... Então, o sabor especial. Sim. Aqui. É. Esse blend, por exemplo, eu coloco farinha mora, que é uma farinha integral, extra virgem, coloco uma farinha matinada pedra e coloco a farinha normal. Por que que eu faço isso? Porque eu quero que a pessoa sinta-se em Nápoles, quando a pizza lá em 1800 foi feita. Foi feita. Porque naquela época, não tinha um refinamento zero, zero de farinha, né? A farinha era grosseira. Então, aqui eu tenho uma aparência um pouco mais grosseira e não aquela. Você pode reparar em outras pizzas, elas são um pouco mais brancas. Sim. Entendeu? Essa é a ideia de transportá-la ao tempo. Tá. Tentei uma curiosidade, falando em farinha, o rapaz estava fazendo malabarismo, né? Então, muitos pizzaiolos começam a querer fazer aquele malabarismo e rasga. Mas aquilo é outra farinha. Tem que ser a farinha certa pra fazer o... Sim. Uma farinha bastante forte que a pizza não rasga pra você fazer o malabarismo. Eu posso provar um pedacinho dessa? Deve. Que eu fiquei com vontade? Então, essa daqui, como eu falei, é... É pra comer na mão. A empala, né? Tem também a intéglia, viu? Tem também o quê, perdão? Intéglia. São os dois estilos, impala e intéglia. A têglia... Ela vai numa... Olha a massa. Olha lá. Aqui, a massa como que é? Ela é um pouco mais fofinha do que a pizza. O que tem aqui? Ricota? Tomatinho. Uma delícia, né? Nossa, maravilhoso. Isso pode ser feito numa forma também. Que aí é a intéglia. O que vai acontecer é que a base vai ficar um pouco mais assada por causa do calor da forma. Mas as duas são basicamente a mesma receita. Nossa, agindo que saborosa. Meu Deus do céu. Ah, puxa vida. Que gostoso ouvir isso. Maravilhoso. Maravilhoso. Vou dar o seu serviço daqui a pouco, porque eu vou conversar com aquele moço. Mas olha, quando eu estava em Veneza, eu comi isso andando pela rua. Agora veio uma memória assim, sabe? Aham. Muito gostoso. É bem isso. Ela tem bastante estabelecimento. Você escolhe pela vitrine. Monta na hora, é isso. Nossa, Gino. Que delícia. Eu vou deixar separadinho. Depois você... Ah, peraí. Tem um prato. Sim. Não vamos desperdiçar nada, né? Pera lá. Nossa, lembrei disso. E é gostoso que você pode comer. Frio, assim, como eu estou comendo, que está uma delícia. Sim. Está uma delícia. Essa grande vantagem, ela também não perde a aparência, né? Exato. Segura para mim, por gentileza. Pra já. Muito, muito obrigada. Prazer em recebê-lo, viu? Prazer é todo meu. Aqui nós temos um estilo. Aqui nós temos outro, que é o Thiago Moreira. Zona Leste Raiz. Isso. Não é isso? São Miguel Paulista. São Miguel Paulista. Isso. E aí você fez da pizza um... Uma obra de arte. Uma obra de arte. O que temos aqui? Essa aqui é uma pizza guirlanda. Pizza guirlanda. Com porção, toritos. E aí aqui é uma mega borda, né? Onde... A massa é pizza. Em cima você... Toda trabalhada à mão, artesanal. Tá. Aqui, olha essa daqui. Essa aqui é a pizza de hambúrguer com borda x salada. Essa aqui eu adaptei na minha pizzaria e coloquei com borda x salada. Tiago, como é que eu como? Eu pego assim e tiro? Isso. Você pega, tira, aí você vem comendo a pizza e no final vem o lanche. Acha que é pouco? Tem mais. Olha essa daqui. Tudo aqui é comestível. Tudo comestível. Essa aqui é uma invenção minha. É pizza porção. Onde você pega, escolhe o molho, né? Ketchup, maionese, molho barbecue, mostarda ou catupiry ou cheddar. O cliente que escolhe. E aí tem a batata, tem mais um molhinho especial. E depois ainda come. E ainda, acabando a porção, tem a pizza embaixo. Vamos continuar aqui, Tiago? Isso. Vai por ali, eu venho por aqui. Aqui é outra invenção minha, né? Tá dando pra ver, olha lá. Pizza Páscoa, né? Eu fiz na data comemorativa a pizza de Páscoa. Tiago. Essa? Essa aqui é a borda pãozinho, né? Eu adaptei também. Borda o quê? Borda pãozinho. Borda pãozinho. Isso. Cada pedaço tem três pãozinhos. Onde você come a pizza ou tanto faz, né? Você destaca o pãozinho, vem comendo... Na minha loja, cada... Aqui tem três sabores dentro. Jura? Fora o sabor da pizza. Então, o sabor da pizza, eu tô vendo batata frita. Mussarela, queijo mussarela e bacon. É uma refeição, é um banquete. E essa daqui? Essa aqui também foi outra invenção minha, que é a pizza, né? Eu comecei com essa e vim com a sobremesa, né? Pizza fundi. Qual que mais vende, Tiago? A que mais vende é a borda pãozinho, né? Pizza de batata frita. As especiais saem menos, é um pouquinho... Precinho mais elevado, né? Tá. Mas a x-salada, a guirlanda tá saindo bem. Como é que você foi inventando e tendo ideia e tal? Então, é... Nós estávamos há 20 anos já no ramo, né? Então, desde os 10 anos de idade, minha mãe montou uma pizzaria na garagem de casa, nós foi trabalhando, trabalhando. E meu pai era de outro ramo, né? Aí nós... Ele resolveu montar uma mais evoluída, né? Onde nós montou, depois de um ano eu vim com essa... Fui buscando mais conhecimento e adaptei a borda vulcão, né? Mas começou com uma pizzaria normal. Normal. Aí você que foi criando... Isso. Vamos evoluindo. Vamos evoluindo. Aí na região mesmo, a pizzaria é bem evoluída, né? Assuma ideia. Nós faz todos os tipos de bordas. Borda esfirra, borda esfirra fechada, borda valeta, borda... O que é borda valeta? Borda valeta é onde... É uma valeta mesmo, né? Não tem no cardápio, eu só posto no Instagram e quem pede, aonde vai o recheio dela, né? Mostrando. Tem a borda simples, né? E a borda... Ah, borda valeta. Aí na borda valeta você pode colocar queijo... Isso, você põe o que você quiser. Pode ser até doce. Essas pizzas também não estão no cardápio, mas eu posto no Instagram, o pessoal pede, a borda esfirra salada também e assim por diante. Na Itália começou de um jeito e se mantém. Aqui no Brasil a gente transforma. Queria um pedacinho de alguma, você que... Você que escolhe, aqui é peperoni, né? Aqui é a borda esfirra salada. Não, você que escolhe, vai. Você vai cortar com a faca, como é que vai ser? Aqui, você... Pra gente ver como é que é. Eu, sinceramente, eu fiquei com curiosidade... Aqui você tem a porção e ainda tem a pizza. Eu fiquei com curiosidade de ver como é o sanduíche. Eu não vou, não vai dar tempo de eu comer, mas eu quero ver como é que é. Quer que eu segure? Tá fácil. Gente... Não, olha. Olha aqui. Vou pedir pra você virar, pra o pessoal ver como que tá lá. Nossa. Ai, que dia da pizza bem comemorado. Aí vai o molho, né? Tradicional. Temperado. Vai hambúrguer, barbecue, tomate. O hambúrguer tá delicioso. Vamos abrir. Dá pra ver o hambúrguer. Vai uns efeitinhos ainda aí. O hambúrguer está delicioso. Ele se misturou com o queijo. E tá frio, hein? Isso. Mas vira quentinho, que delícia. Vou te falar. Dá vontade de comer todas, Thiago. Obrigado. Parabéns pela criatividade. Muito obrigada, o Thiago e o Gino, pelo empenho, pelo capricho. Obrigado, muito obrigado. Em trazer tudo isso aqui pra gente. Prazer estar aqui. A pizzaria Maverick é a do Gino, certo? Então é pizzaria Maverick. O Instagram da pizzaria do Gino com o Tim é Maverick, underline pizza, underline Emporio. Maverick, M-A-V-E-R-I-C-K, Maverick, underline pizza, underline Emporio. A pizzaria do Thiago é pizzaria Pedbis. O Instagram é pedbis.delivery. Pedbis.delivery. O Vitor, a pizzaria do Gino é Maverick ou Maverick? Maverick. Maverick, underline pizza, underline Emporio. É a pizza italiana clássica e a do Thiago com todas essas variações. Pedbis.delivery. Muito obrigada. Muito obrigada, Mariano. Parabéns. Criatividade não tem limite pra você, né? Não tem. Não é? Muito obrigada, viu? Obrigado. Não tem limite pra você, né? Não tem limite pra você, né? Oh, que eu vou passar aqui. e pode passar ali a sin hilarious. De senior JOVcemos.